Hoje é dia de ir lá pro bailão Te comprar com mão De acender balão e ser feliz E eu digo a pressa é inimiga da perfeição Então joga devagar, lentinho pra mim Então receba, toma na ramba Diga safada Eu receba, toma na ramba Diga safada Eu receba, toma na ramba Diga safada Então receba, toma na ramba Diga safada Sabe lá Do que eu te der e te fazer coçar Só eu sei o que tu gostar E de pouco a pouco eu vou te botar Hoje é dia de ir lá pro bailão Te comprar com mão De acender balão e ser feliz E eu digo a pressa é inimiga da perfeição Então joga devagar, lentinho pra mim Então receba, toma na ramba Diga safada Ai 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 Então receba, toma na ramba Diga safada Ai 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 Então receba, toma na ramba Diga safada Ai 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 Então receba, toma na ramba Diga safada Ai 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 Sabe lá Do que eu te der e te fazer coçar Só eu sei o que tu gostar E de pouco a pouco eu vou te botar Eu vou te botar Ai 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 Obrigado.